Moradores do Barro Vermelho fazem protesto e fecham a via por causa de um problema muito comum aqui em Arapiraca. A falta d'água, eu vou trazer imagens aí e essa informação após mais de um mês sem água, moradores do povoado Barro Vermelho fecharam a via que dá acesso ao povoado Cangandu e Bom Jardim aqui em Arapiraca em protesto. O fato ocorreu na tarde de ontem. Segundo os moradores da região, a falta de água tem sido constante e prejudica a população que fica sem tomar banho e fazer os serviços domésticos. Uma moradora contestou ontem no dia dos namorados não vai ter oportunidade de um banho decente para o namorado. Os manifestantes atearam fogo e fecharam a via por alguns minutos até a chegada da polícia militar e representantes da casal. Após a negociação, os moradores foram informados que uma equipe vai consertar os reparos até quarta-feira, até amanhã. Vamos ficar de olho, hein, Gilson Silva? O corpo de bombeiros também esteve no local e apagou o fogo. Olha as imagens aí, você confere, você que está acompanhando pelo NN Play Esportes, as imagens do militar aí conversando. E eu vou dizer uma coisa, os moradores têm razão, hein? Têm razão. Perdeu a paciência e com razão. A casal prometeu que vai resolver, porque não resolveu antes para evitar isso. Você imagine famílias inteiras sem um pingo d'água na torneira, pagando a conta. Os moradores lá do Barro Vermelho têm toda a razão. Contam com o meu apoio moral para uma situação dessa. Então, e são várias comunidades aí, Gilson, que passam por essa situação. Exatamente. Olha só aí, ó. São inúmeras comunidades que passam por esse tipo de problema há muito tempo. É falta d'água, às vezes, mais de um mês. Exato. Que é uma essencial para a vida, a água. Pois é, gente. Vamos aguardar a casal de até amanhã para resolver os reparos e normalizar o fornecimento de água. A polícia fez sua parte, o Corpo de Bombeiros fez sua parte, mas os moradores perderam a paciência. E, repito, com razão, porque não está fácil lidar com essas questões relacionadas a casal aqui, portanto, no nosso município. Então, vamos lá.